Num sistema integrado de produção, as árvores têm outra função, além de gerar beleza ao ambiente e também conforto térmico aos animais. Elas podem reter diversas toneladas de carbono por hectare. A árvore num sistema silvipastoril, ela tem como função, além de produzir um elemento, a madeira, ela tem como função retirar o carbono da atmosfera. A árvore tem um grande potencial de crescimento, então quando você faz uma distribuição de árvores num sistema de pastagem, você tem essa capacidade de ao longo do tempo de produção dela, ela vai removendo o carbono da atmosfera para compensar as emissões de gases de efeito estufa dos animais do sistema. Para o pecuarista, é importante, ao colocar a árvore no sistema, a primeira coisa é fazer uma distribuição ou um arranjo de árvores para manter o potencial produtivo do sistema. A gente quer, no fundo desse sistema, mantê-los, uma pastagem bem manejada, mantê-lo produtivo, ao mesmo tempo produzindo um outro elemento, no caso aqui a madeira, e também com o potencial de mitigação dos gases de efeito estufa. Isso pode permitir ao produtor um processo de certificação ou atingir um mercado especial focado na questão da remoção do carbono, que hoje em dia são fatores importantes para a produção. Para ter o melhor desempenho possível, o produtor deve planejar bem a área de plantio das árvores. Só que não existe uma regra única para isso. Dessa forma, o mais importante é adotar algumas premissas básicas. Se a gente imaginar o seguinte, que se colocar muita árvore no sistema, igual um sistema de produção de eucalipto, no caso aqui, que é essa espécie, vai acontecer o quê? Rapidamente ele vai competir com a pastagem e o sistema não vai ficar produtivo. Então, a distribuição, ela foca isso, manter a pastagem produtiva. A gente já tem algumas métricas para esses sistemas, que falam que em torno de 200 árvores por hectare, a gente consegue uma boa fixação de carbono, uma boa produção de madeira e uma competição muito baixa entre a árvore e a pastagem. A distribuição das árvores em linha é a que mais facilita o manejo. O espaçamento varia, mas em média se utiliza algo entre 25 e 30 metros. A partir daí, com o monitoramento e um pouco de paciência por parte do produtor, os resultados começam a surgir. A pesquisa já vem trabalhando com esses sistemas há alguns anos, então a gente já tem informações de crescimento de árvores nesses sistemas nas diferentes regiões do Brasil. A Embrapa e outras instituições de pesquisa já desenvolveram essas métricas. É lógico que para o produtor ter esse benefício, essa produção, basicamente é o tempo de vida ou o tempo de exploração da árvore. Vai depender da espécie, vai depender da finalidade dessa madeira. No caso, a gente está falando aqui em madeira. Então você tem espécies, por exemplo, o eucalipso já pode planejar explorações com 6, 7 anos, ou até 12, 13 anos. Se for espécie com crescimento mais lento, existem outras espécies que a gente pode colocar nos sistemas, esse tempo é um pouco maior. Tão importante quanto ter as árvores no sistema é realizar a medição delas. José, você tem dois aparelhos aqui que servem exatamente para isso. Se você puder apresentar para o nosso público, para os produtores que estão assistindo, quais são e para que servem esses dois aparelhos? Esses dois aparelhos o produtor, um técnico, ele utiliza para quantificar o crescimento das árvores e estimar a produção da madeira que está no sistema. Esse primeiro é uma fita, uma fita métrica, que a gente faz a medição de uma dimensão da árvore, que é o diâmetro a 1,30 de altura, chamado diâmetro à altura do peito. E esse outro aparelho, chamado de clinômetro, ele serve para a gente medir a altura das árvores. Então, com a medição da altura e com a medição do diâmetro, a gente tem uma estimativa do volume da árvore, ou seja, quanto que a gente tem de madeira no hectare. Isso não precisa ser feito no lote inteiro, pode se tirar por uma média? Sim, geralmente a gente faz o inventário florestal, ele é feito por amostra, em cerca de 10% dos indivíduos. Então, vamos imaginar, se eu tenho 200 árvores por hectare, se eu medir em 20 árvores, já é o suficiente para eu ter uma estimativa da produção de madeira daquele hectare. Para você aí do outro lado da telinha entender ainda melhor como funciona a medição, o José vai mostrar para a gente aqui na prática como medir a árvore. Vamos lá, José. Vamos lá. Então, essa árvore aqui a gente vai fazer a primeira medição do diâmetro, a 1,30 de altura do solo, chamado diâmetro e altura do peito. É uma fita chamada fita diamétrica. A gente passa ela no sentido, deixa a fita bem na horizontal, gira sobre toda a árvore e obtém aqui na trena a medição já do diâmetro. Então, essa árvore aqui, por exemplo, está com 33,5 centímetros de diâmetro, altura do peito ou diâmetro a 1,30 metros do solo. Pegou esse diâmetro, anota no caderninho. Anota no caderninho. E faz isso nas árvores selecionadas. E a outra medição é a altura. Existem diversos aparelhos. A gente usa o aparelho chamado clinômetro, que é um aparelho óptico. A gente está a uma distância conhecida no nosso alvo, que é a árvore. E por meio de três medições, a determinação dessa distância. Uma visada no pé da árvore, que a gente chama. E uma visada no topo da árvore, a gente já obtém a altura dessa árvore. Nesse caso específico, a altura está com 35 metros. Então, a partir dessas duas medições, a gente tem a capacidade já de estimar o volume de madeira que tem a árvore. E extrapolando essa informação para o hectare, a gente tem o total de madeira que a gente tem no hectare de sistema silvopastoril. Muito simples de fazer, né? Muito simples, basicamente uma fita métrica, um aparelho óptico aqui e uma prancheta. A gente faz o que a gente chama de inventário florestal do nosso sistema.